Grudou? Grudou nessa unha? Vem, é só você soltar, é só você soltar, ursinho Vamos lá, vem, vem cá Vem, solta Solta baixinho Solta, solta Vai, Gona Vamos brincar, vamos Vem, Boninha Vem, Boninha Que linda Pega, Boninha Pega, querida Olha ele, pega Vem, só ele pega, você não Vem Vai Pega a criança Só você que é brincar Só você tem disposição O gordo se escondeu Se escondeu o gordo O gordo se escondeu Vem,oni Eu já sei Eu já sei